No começo da manhã... Oi, oi, no começo, minha gente! Na tela. Informação lá, o pessoal passou a noite todo dia trabalhando, também engenharia bebida alcoólica, acabou perdendo o controle, acertou o muro. Não foi um bote, foi um muro. Muro, né? É. Aconteceu leve, com edema na região da pálpebra e algumas costelas quebradas. Como a gente sabia que a usa vinha, a gente interceptou aqui no local para o melhor atendimento da vida. São 7h59, 7h59.